Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês essa make que eu tô usando, penteado. A elegância do penteado fica mais aqui atrás, mas é a make, tanto a make como o penteado é bem simples de fazer, dá pra qualquer um fazer em casa, que é uma opção pra você fazer no Natal, é uma opção pra você passar o Natal com essa make, esse penteado. Simples, fácil e elegante. E sem mais delongas, e vamos lá ao passo a passo. Então gente, já tô aqui com a pele e um olho pronto. Só vou gravar aqui maquiando o outro olho, porque é pra ser mais rápido, não ficar muito grande esse vídeo. Então vamos começar. Eu já fiz a sobrancelha, né? Passei um pouquinho de iluminador abaixo da sobrancelha. Eu vou começar, então eu vou começar pegando esse tonzinho de marrom mais claro aqui da minha paleta, e vou esfumar no canto externo pro côncavo. Do canto externo, levando pro côncavo um pouco, ó. Aproximar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Deposita aqui um pouco no canto externo, levando assim pro côncavo, ó. Tô olhando aqui pra baixo, porque eu tô com um espelhinhozinho aqui pra mim ver melhor como é que tá ficando. Ó. Mas não tem muito segredo não. É só esfumar bem, não deixar nada marcado. Ó o outro. Ó. Então vamos continuar. Aí, gente, vocês depositam mais a sombra aqui no canto externo, pra quando for levar, assim, pro côncavo, vir só o restinho de produto, tá bom? Ó. Pronto. Aqui é... Esse marrom aqui vai ser a minha base pra... Pro restante da maquiagem. Eu já fiz um olho. Tem que ter muito cuidado pra não ultrapassar, assim, o limite. Tanto da sombra, ó. Até aqui. Isso aqui já tá passando um pouquinho. Mas é só a gente limpando, que dá certo. Gente, maquiagem é muita paciência, viu? Eu sou... Não adianta fazer maquiagem sem paciência, não. Tem que ter muita paciência. Aí, a próxima sombra, vou pegar esse rosinho aqui, ó, da mesma paleta, do marrom. E preencher minha pálpebra do canto interno, até encontrar com esse esfumado marrom. Então, ele é bem clarinho, gente. Ele é quase imperceptível. Ele também vai servir mais como base também pra mim. Que eu vou botar... Eu vou... Colocar outra sombra em cima desse rosa. Vou vir com esse pincel... Esse mesmo pincel que eu esfumei o marrom. E pegar esse tom de roxo. E vou concentrar ele no canto externo da minha pálpebra. Pega o produto, ó. Concentra bem aqui em cima do... Do marrom, gente, ó. Concentra e vai tipo fazendo uma bolinha, ó. Pra ele ir esfumando e não ficar tão marcado, ó. Com a pontinha do pincel mesmo, a gente já consegue fazer um esfumado. Beleza. Ó. Concentra aqui, ó. O cantinho externo vai só movendo o pincel, ó. Muito fácil, gente. Aí depois você pode levar o restinho de produto aqui pra cima do... Do marronzinho que você esfumou. Ó. Tá ficando bem parecido, né? Então eu vou voltar com esse pincel aqui, que eu passei a sombra rosa do canto interno pra até encontrar com o marrom. Voltar e pegar esse tom de... Esse outro tom de rosa. Colocar em cima daquele rosa... Daquele primeiro rosa que a gente tinha botado... Que eu tinha botado em cima do canto interno ao esfumado marrom. Ó. Lindo. Pronto. Agora... 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 Eu vou voltar lá com o roxinho. Ó. Com esse roxinho. E com o pincelzinho de esfumar. E vou... Finalizar a sombra. O segredo é esfumar, gente. Esfumem bem. Maquiagem. Treine. Maquiagem, gente. É treino. Vocês tem que treinar pra poder... Vocês fazerem com mais agilidade. E pronto. A sombra é essa. Agora é só fazer um delineado do jeito que você quiser. E eu tenho uma dica super prática pra quem... Quem não sabe fazer delineado. Ou até mesmo pra quem tá com pressa. Ó. É só pegar um lápis. Um lápis de olho. E fazer a base do seu delineado. Vai contornar o olho do jeito que você quer seu delineado. Eu vou terminar de contornar aqui. Eu fiz esse delineado com o lápis de olho. Que ele se torna bem mais prático. Aí, o que é que a gente vai fazer? É só vir com o seu delineador líquido ou em gel. Que sempre eles são bem mais difíceis de passar assim diretamente no olho. E passar por cima dessa base que a gente fez com o lápis de olho. Que vai ser bem mais rápido e mais prático pra quem tá com pressa. Então, ó. É só passar por cima, ó. Pra encher com o delineador líquido. O traço que você fez com o lápis de olho. Olha como é prático. É rapidez. Aquele traço que eu tinha feito com o lápis de olho. Eu só preenchi com o delineador líquido. E agora vamos pro passo final da maquiagem. É uma esponjinha assim, ó. Que nem a minha. Que tem uma vassourinha. De topo reto. E você vai pegar aquele tom de marrom que a gente esfumou no começo. Tirar o excesso. Passar na parte inferior do seu olho. Bem rente à raiz do cílio. Viu? Ainda na parte inferior do olho. Você vai voltar com aquela sombra lilás. E passar também em cima desse marrom. Ai, gente. É linda essa make. Pena que a luz que eu tô gravando aqui hoje não é tão boa. Mas ela é linda essa maquiagem. Aí você junta... Aí você junta essa sombra de baixo com a de cima. E na linha d'água, gente. Eu passei um lápis marrom. Pronto, gente. Passei máscara de cílio. Se vocês gostarem de cílio portício. Ou se vocês tiverem. Vocês podem usar também. Acrescentar que vai ficar mais linda ainda essa maquiagem. Vocês podem estar iluminando mais abaixo da sobrancelha. Mas como eu quero uma coisa mais discreta, gente. Eu optei por uma coisa totalmente opaca. E sem muito brilho. Vocês podem ver que minha pele também tá bem opaca. Não tem muito brilho. Porque pra coisa assim familiar. Eu gosto mais de coisas... Coisas não muito chamativas. E batom, gente. A minha dica de batom é... Ou você usa um nude. Ou um tom que não tenha na sombra. Porque se vocês usarem um rosa. Um lilás. Alguma coisa... Algum tom parecido com o da sombra. Vai ofuscar a sombra que vocês fizeram. Então vocês usam um nude. Ou um bem escuro. Um puxado pra um vinho. Ou um vermelho. Hoje eu vou usar esse. Amora mate. Que eu amo ele. Amo de paixão. Que ele é bem diferentão. Ele é bem diferente do tom... Dos tons da sombra. Pronto. Olha. Eu apliquei o batom. Olha o contraste que dá. Tua boca vai chamar uma atenção. E seus olhos vão chamar uma atenção totalmente diferente. Não vão ficar brigando a sombra com o batom. Sabe? Vão ficar harmoniosos. Pelo menos eu acho. E pronto, gente. Essa é a make. E se vocês acharam fácil a make. Imagina só o piteado. Muito mais fácil ainda. E muito prático. Pra quem tá com pressa. E sem tempo pra fazer um penteado mais elaborado. Então vamos lá. Gente, eu aconselho vocês a fazer esse penteado com cabelo sujo. O meu cabelo... Tá bastante sujo. A raiz tá bem oleosa. Mas... Vocês que quiserem. Vocês podem passar um shampoo seco na raiz. Pra tirar essa oleosidade. Mas... Eu não me importo muito. Porque o meu cabelo não dá tanto pra perceber. Eu não vou passar shampoo a seco. E... Porque... Eu vou fazer aqui só pra mostrar pra vocês. Mas é... Eu vou fazer com o cabelo sujo. Porque o cabelo fica bem mais comportado. Pelo menos o meu fica bem mais comportado. Aí vocês... Escovem bem, gente. O cabelo de vocês. Desembarassem... Bastante. Depois de desembaraçar o cabelo, gente. Vocês vão pentear ele todo pra trás. E agora... Vocês vão fazer... Um rabo de cavalo. Vocês fazem um rabo de cavalo nem muito alto, nem muito baixo. Tchau, 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 tchau. Pronto, ó. Eu fiz o meu rabo de cavalo. Agora eu vou virar pra vocês verem o que é que é preciso fazer. Vocês vão pegar... E vão... Meter o dedo... Assim, ó. No cabelo. Ó. Vocês vão fazer um buraco. E afrouxando... Esse rabo de cavalo que... Que a gente fez, ó. Vocês fazem um buraco assim, ó. No rabo de cavalo de vocês. E agora o que é que faz? Vocês vão pegar todo o cabelo... E passar por dentro desse buraco. Tá bom? Ó. Vocês pegam assim, ó. Passou o cabelo. Olha como fica bonito. Tá vendo? Gente, vai do critério de vocês. Se vocês querem que ele fique assim. Ou se vocês querem que o cabelo fique todo pra trás. Vocês podem fazer uma trança aqui nesse restante. Mas eu... Como é um... Como eu quero passar o Natal com o penteado assim. É... Eu vou só dar uma levantadinha aqui na raiz do meu cabelo. Pra ficar... Pra não ficar tanto lambir. Ó. Vou puxando assim. Dando uns briscãozinhos. Ó. Se vocês quiserem complementar também, gente. O penteado de vocês. Vocês podem... Podem estar colocando um acessório. Ou aqui. Ou lá atrás. Eu vou complementar meu penteado com esse acessório aqui, ó. Bem brilhoso. Já que eu não quis uma coisa muito brilhosa na meia. Que eu vou botar esse acessório no cabelo. Ó. Eu coloquei o acessório. Ficou bem meio iguzinho. E... Gente. Então se abrindo um pouquinho aqui. Porque... Eu afrouxei muito o rabo de cavalo. Mas vocês... Não afrouxem muito não, tá? Porque pra quem tem o cabelo liso. Fica assim meio que se abrindo. Mas... Eu não acho nenhum problema. E... Fica aquele... A gente fica com aquela sensação. Foi eu que fiz. Que eu não gastei nada pra... Pra fazer. E a gente vai linda, né? Pro... Pro nosso evento. E é isso, gente. Essa é minha make. Meu penteado que eu tô pretendendo usar no Natal. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem. Deixa um like aí pra mim. E se você é novo no canal. Clique aí no botãozinho abaixo. Pra se inscrever. Ative as notificações. Pra você receber os próximos vídeos. E... Compartilhe o vídeo com seus amigos. E... Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. E fiquem com Deus.